Música 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 Olha o avião E aí está lá o câncer, você tem destino de você É visto que é Ele movimenta e tem que ter em dentro Após dizer que está solteiro Kanye West leva a brasileira Da porra, juniando Para jantar romântico nos Estados Unidos da América Às vezes as três dias depois de dar a declaração Repetitiva, em especial com a poder Em restaurante Beverly Hills Em bicicleta rocha O Fernando só é de busca em homem ideal A cantora faz uma É, ele coloca pra ele São os treburos em busca de um companheiro Para de mim de carinho Aí a pressa dá escala É, ele coloca pra ele É, ele coloca pra ele É, ele coloca pra ele